Com o tema Encontros Mediterrâneo, a festa de A Fazenda 14 agitou os peões na madrugada de sexta a 30 para sábado. Um evento foi marcado pelas crises de choro de Bia Miranda e Irã Malfitano pela tentativa de desistência de Tiago Ramos e por uma discussão entre Kerline Cardoso e Chayanne Aguibin. Além disso, a neta de Gretchen e o ex-padrasto de Neymar acusaram punições e deixaram os participantes 24 horas sem gás e carne. Em determinado momento da festa, Bia começou a chorar de saudades do namorado e foi consolada por Pelé Mioflou. Os pétalabarreiros, eu acho que ele terminou comigo já, ele não consegue ficar longe de mim, desabafou a jovem. O interprete de Orlandinho em A Favorita 2008 também se desbulhou em lágrimas. Ao lembrar de uma ex-namorada, ele cantou a música Boate Azul de Bruno e Marrone e contou com o ombro amigo de Chayanne, André Marinho e Lucas Santos, eu tô chorando por uma coisa que eu errei. Soltou a Tor Tiago, foi tocar o sino sobre efeito de álcool. O modelo ameaçou tocar o sino pela segunda vez e tentou pular a cerca do local para sair do reality show. Tomás Costa, Vinícius Boutel, Bia impediram o colega de confirmamento. Galera, deixa ele. O Tiago tem 30 anos de idade nas costas. Se não sabe beber, não bebe. Disparou o pé da latoninha e eu quero sair e me deixa em paz. Afirmou o rapaz, você vai se arrepender, irmão. Confira em mim, aconselhou o fazendeiro da semana. Depois de ser acalmar o ex-padrasto de Neymar, teve uma conversa com o ex-carrossel. Viní, a neta de Gretchen e Lucas. Os amigos animaram o peão que desistiu de pedir para sair do programa. Punições Bia levou uma advertência por ter entrado com bebida na sede. Sem citar a pessoa responsável pelo castigo, Viní saiu avisando os participantes sobre a punição. No meio da pista de dança, a gente saiu a punição 24 horas sem gás. Porque entrado com bebida na sede, afirmou o modelo. A neta de Gretchen não gostou tom usado pelo fazendeiro e trocou farpas com o rapaz. Fui eu, eu falei que ia assumir. Aí ele chegou como se não soubesse. Reclamou a jovem, eu não queria te entregar. Justificou o peão. Depois a apeou, deu um aviso geral. Gente, eu entrei com a bebida com uma cerveja para ir lá no banheiro. Então, desculpa que eu levei punição. Eu saí do banheiro assim que percebi o que tinha feito. Mas eles me deram punição. Mesmo assim, no pós-festa, Tiago também causou um castigo. Quando subiu para a sede, ele não foi ao reservado. E fez xixi no chão do box do banho. A sirene tocou e Vinícius levou a nova punição. E proibido fazer necessidades fisiológicas. Fora dois reservados por expor dentro do quarto. Na baia, na área externa e no box. Pelo descumprimento dessa regra, o grupo todo seria punido. Vocês ficaram 24 horas sem carne. A carne que está na geladeira da cozinha deve ser devolvida imediatamente na dispensa. Término de romance. Kerline e Chayanne se desentenderam depois que Pétala comentou sobre o status de relacionamento da P.O.A.S. BBB não gostou da postura do crush em deixar os outros falarem sobre os dois. P.O.A.S. é influenciadora digital. Conversou com Débora Albuquerque e Tatisaki e acusou o ex-casamento a as cegas de ter caído no jogo de Deolane Bezerra. Depois ela teve um DR com o iraniano. Eu prefiro não estar com esse tipo de pessoa. Me expondo da forma como eu me expulso aqui. Eu ainda te defendi. Pedi para você parar de falar. Então pronto. A gente fica amigo. Soltou ela a ser. É isso que você quer. Eu respeito sua opinião. Disse o comerciante. Eu não quero estar com alguém. Que tanto faz. Se qualquer coisa que trilha o meu caminho for me prejudicar ou prejudicar você. Eu prefiro encerrar. Entendeu? É isso. Decidiu a primeira eliminada. A dor BBB21. Mais tarde Débora e Tati tentaram explicar para Chayanne os motivos que chatearam Kerline.